Ainoam, Maia e Jônatas amparam israelitas feridos e os conduzem a tenda ao hospital. Saúl e Naás duelam. Samuel ora aflito pelo exército de Israel. Tudo isso eu te conto nos detalhes após te pedir algumas coisas bem rapidinho. Ah, assista a um resumo no capricho. Analise e deixe sua opinião. Se possível, interaja. Mas se gostares, faça-o chegar a mais pessoas. E se pretendes acompanhar o canal, faça o mais importante. A rainha Ainoam, sua nora Maia e também seu primogênito Jônatas, têm de lidarem com os soldados feridos na guerra. Pois a tenda ao hospital não para de chegarem feridos pelo confronto contra os amonitas. A família real atua ali na zona de conflito com uma série de regras que devem seguir a risca para a sobrevivência dos feridos, mesmo não tendo eles um manual que apresenta conhecimento, habilidades e práticas específicas que socorristas devem seguirem para agir de maneira segura e efetiva quando estiverem cuidando de pessoas encurraladas em situações de conflitos armados. Dependendo do cenário e condição do soldado, eles se veem apurados, já que não são médicos de combate e não são treinados para cuidar das tropas. Mas, eventualmente, nessa guerra com muitos feridos, são eles quem são alocados para cuidar dessas pessoas e farão isso com muito afinco. Quem está meio interessado nessa guerra, ou melhor, no resultado dela, é Lamar. Pois ele, muito mais que seu tio, o rei Lucier, quer, de qualquer forma, guerrear contra os hebreus, Mesmo não tendo o aval de Lucier, para que isso ocorra, o filisteu segue com seus planos, se disfarçando entre os israelitas, para assim descobrir estratégias e conseguir aliados. E na visão do sanguinário, se Israel perder, estaria desabado e muito frágil. E se Israel vencer, estaria desgastado após o conflito. E então, por essa razão, Lamar segue colado aos israelitas, com os olhos fixos nos próximos acontecimentos, para que então consiga uma brecha, pegando os israelitas desprevenidos em ambas situações. Já enquanto o rei Saul, luta bravamente contra o rei Naás, em um duelo particular. Lá do outro lado, na Filístia, o rei Lucier, por sua vez, tudo leva a crer, que ele não entrará em guerra contra Israel, sem pensar duas vezes. Já que as marcas em seu rosto, traz a ele a lembrança drástica da derrota frente aos israelitas, durante aquela chuva de raios mandado por Deus. E por falar em Lucier, essa semana, ele receberá, da Filisbreia Kaila, um papiro muito importante, nele contendo algo muito secreto de muitos anos da Filístia. Então, aproveita e me diz aí, se possível. Você acha que, finalmente, Lucier descobrirá a verdade sobre a morte de sua mulher, Lavinia? Quero muito ver a sua opinião nos comentários. Já Kaila, que certamente será quem possibilitará esse acontecimento na série, ela não consegue se entender mais com sua serva. Pois mesmo a feiticeira ter pedido perdão para a vilã, parece não ter sido suficiente. Pois Kaila, enquanto a guerra acontece, e ela, iludidamente, acredita que um dos seus amantes, em especial agora, o rei Naz, será vitorioso? Ela aproveita para ir, mais uma vez, falar com o tio Lucier na Filístia. Já a então Laísa, não se entregará a Facho, pois ela, acredita no seu poder macabro, para enfrentar a ex-aliada. Então tá, né? Vamos aguardar para ver o que se sucederá com as duas vilãs da série. E enquanto os soldados israelitas lutam bravamente contra os amonitas, as mulheres deles, por todo Israel, sofrem aflitas, vendo diante de si, tamanha a possibilidade de nunca mais verem seus maridos e também filhos vivos. Mas enquanto as famílias sofrem, chega ali, próximo de parte deste povo, o profeta Samuel, para trazer uma injeção de ânimo aos envolvidos. Pois o homem que acaba de chegar ali com um grande propósito de instruir o rei Saúl no comando dessa guerra. E para isso, o homem de Deus irá por um momento se retirar do meio do seu povo para falar com Deus. Nessa oração, Samuel se derrama diante do Altíssimo, clamando a ele para que os guie durante a guerra, livrando de vez do inimigo a monita. E isso, o resumo nos diz que a aflição de Samuel durante essa oração é muito grande. E então, mediante a tantos designar de Deus, isso desde a escolha e unção de Saúl como rei para defender Israel, passando pela ira, manifesta nele exatamente por Deus no episódio dos bois. Se você ficou aqui até agora, é porque gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, se possível, deixe seu joinha e também um comentário. Se possível for, queira compartilhar este vídeo nas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu no canal, queira se inscrever. Ative também o sino de notificações para que quando eu postar um novo vídeo aqui no canal, o YouTube te avise. E assim, você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e séries bíblicas. Obrigado, até o próximo vídeo.